Mais uma pessoa foi presa aí por envolvimento nessa morte, viu? Agora, quem foi preso aí foi o empresário Leonardo Guimarães Barbosa, que foi preso presentivamente na noite de ontem na academia onde ele era dono. A polícia civil concluiu o inquérito de que a Rosa teria repassado um cheque no valor de 300 mil reais pela compra aí de uma caminhonete para a vítima, porque sabia que Alonso seria morto. Agora, dois dos investigados, na verdade, foram indiciados pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Os outros dois foram indiciados também por homicídio duplamente qualificado e ainda furto qualificado. Ele é apontado também, o Leonardo, como um dos mentores do homicídio. De acordo com as investigações, o primeiro suspeito foi preso. Lázaro Carvalho foi quem atraiu a vítima de Jatai para mineiros. O segundo investigado seria responsável por atirar contra o empresário e foi quem apontou a localização do corpo. O terceiro envolvido, um rapaz de 20 anos, teria ajudado a ocultar o corpo do empresário Alonso Araújo. Inclusive, o empresário Leonardo Barbosa, quando percebeu que estava demorando para ocorrer esse crime, ele começou a cobrar os autores porque o cheque predatado estava prestes a ser compensado no início do mês de novembro. Olha só que história terrível. Todo um planejamento. Os caras já tinham passado a chiquita, emitido o cheque, já contando com matar o homem. Inclusive, o delegado, que fez um trabalho brilhante com a equipe dele, lá na região de Mineiros e Jatai, ele vai falar um pouco sobre o caso também. Coloca, por favor. O civil encerrou o inquérito policial e na data de ontem a gente efetuou a última prisão do caso. Ele foi elucidado através de técnicas investigativas. Nós descobrimos o outro envolvido que foi preso ontem. O inquérito já foi remetido ao Poder Judiciário e está bem qualificado o furto qualificado.